Que coisa estranha é essa que se estabelece entre duas pessoas que se amam? Entre duas pessoas que ainda não conhecem o destino e que nem sabem o que será feito deles. Pois a Vareg sabia. Sabia tão imediatamente quanto Raquel olhou em torno. Ela estava olhando tudo aquilo assim da primeira vez, os olhos surpresos. Viu que ele estava ali na praça e partiu. O que é que cabe nos olhos nesse momento? Que espécie de lembrança permanece? A gente esquece tão rapidamente. Sabe, ela partiu. Gostava tanto dela, que todas as vezes em que partia, tinha a sensação de que não voltaria mais, nunca mais. E não era uma partida qualquer, coisa inútil, um corpo que se desloca. Percebeu. Ela percebeu. O que devia ser feito, devia ser feito. Saiu da praça do banco, desculpe, saiu do banco da praça, empurrou a carroça, guardou distância e acompanhou-a. Ela não pediu a guarda. Nunca haveria de pedir. Sequer abriria os lados para um bom dia. E já estavam com os destinos cruzados. Eu achava assim. Isso não presta. Isso não é grande coisa. E ganhei dois grandes prêmios nacionais. Isso me torna um grande que estou... Não me torna um grande que estou. Não me torna um grande que estou. Me torna um grande lutador. Me torna essa história de dizer Ah, você agora chegou no topo. Que topo. Não me torna um grande twist. Legenda por Sônia Ruberti